Nos últimos anos, aconteceram coisas que tiraram a voltagem criativa da publicidade em diversos níveis. Sob o ponto de vista do produto final, aconteceu uma coisa que é ótima e péssima ao mesmo tempo. Durante um grande período, as nossas condições de produção eram muito fracas. A gente podia imaginar qualquer coisa, mas não podia produzir qualquer coisa. Com a melhoria das condições de produção, começou-se a utilizar a condição de produção favorável, não para expressar grandes ideias, mas para esconder a falta delas. Então, o que aconteceu? É a forma substituindo o conteúdo, num negócio onde o conteúdo é fundamental. O negócio da publicidade, ele depende muito de complicidade. Clientes e agência têm que se gostar, tem que ter um astral muito bom. Começou-se a estabelecer competições internas dentro das agências. competições internas dentro dos clientes e competições entre todos. E uma busca desenfreada por queda de custos, ingenuamente pensando que se o custo diminuir, o bônus do cara que aprovou vai aumentar. E isso foi baixando a qualidade. A publicidade brasileira, que sempre teve padrões negociais similares aos ingleses e norte-americanos, infelizmente se espanholizou e se argentinizou nisso e perdeu isso de dinheiro. Junto disso, você tem a implantação do digital. Começou a surgir uma boba luta de classes entre os teóricos digitais e os antigos. Quando não existe, tudo pode ser moderno e tudo pode ser antigo, dependendo de como se é feito. Eu comento no livro que tem conquistas da tecnologia que são maravilhosas. O iPhone, a internet e a uva sem caroço. E o pinhão já descascado da Casa Santa Luzia. São grandes conquistas da humanidade. Depende do momento. Hoje, nesse momento, a publicidade passa por uma ressaca de uma crise e no mundo inteiro não está com o mesmo brilho. Olha, eu estou morando em Londres, assisti o Oscar em Londres inteirinho. Um horário muito bom para belíssimos anunciantes. A publicidade inglesa, não de agora, mas desde 1977, 78, num período em que, teoricamente, as melhores publicidades do mundo eram a norte-americana, a inglesa e a brasileira, publicidade inglesa sempre teve uma média mais alta que a nossa, bem mais alta, e que a dos americanos. Eu assisti o Oscar inteirinho, passaram muitos comerciais e eu não vi nenhuma peça que eu pudesse dizer brilhante. Vi muita coisa que eu podia dizer está bem feito, bem iluminado, bem editado, a trilha certa, está tudo bem, mas não passa grande coisa. Aí você vai me dizer, não, mas você viu a transmissão do Oscar e eram comerciais de televisão, é que nos últimos tempos as mídias migraram muito. Olha, eu vejo obsessivamente todas as mídias digitais e vejo os outdoors de Londres, que são a mídia antiga melhor de Londres, e vejo tudo e não tenho visto nada brilhante naquela que tem a maior média do mundo. Tchau. 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 Tchau.